Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. O melhor, gente, do nosso estendelo. Hoje, gente, mais um dia de vídeo, mais um dia de vlog. Comecei aqui, gente, na cidade de Palmital. Vim resolver, gente, alguns negócios à parte, né? Com o advogado, né? Com alguns probleminhas pessoais. Então, gente, estou aqui hoje em Palmital. Vou fazer, gente, a minha fezinha ali na lotérica, né? Assar na farmácia, gente, comprar algum remédio para enxaqueca também, que o negócio está feio para o meu lado, né? E é isso, gente. Então, só vou mostrar para vocês aqui um pouco da praça, tá? E já vamos para casa de lá. Eu vou começar a crochetar e mostro um pouco para vocês, tá bom? Então, gente, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, tá? Aperta aí o sininho aí para receber todas as notificações aí em tempo real, né? Quem puder, gente, ser membro do canal, é só R$4,99 mensal no cartão de crédito. É só apertar aí, seja membro, tá bom? E é isso, gente. Lembrando, gente, que ontem fiz a abertura aí da minha rifa, né? A rifa, quem ganhou foi a RAI, né? Do canal da RAI, né? E já estou fazendo outra rifa, gente, de base de flores, que só custa, gente, R$5 cada número. Tá bom? Quem puder participar aí, gente, para estar me ajudando, né? Que Deus abençoe vocês. Então, gente, bora andar um pouco comigo, gente? Olha o Carmo, que ele está bonitão hoje. Fala oi, Carmo. Oi. Oi, oi, oi. Olha, gente, ó, deixa eu dar um R$360 aqui para vocês. Olha que igreja mais linda, gente, olha. Lindo, lindo, lindo. Então é isso, gente. Mais tarde nós conversamos. Oi, gente. Já cheguei, gente, aqui no sítio. Hoje eu tirei, gente, o dia para andar. Olha, gente, o girassol, gente, já saiu as folhinhas, olha. E fica aqui, né, o girassolzinho, olha aí. Que jeito que é, gente? Minha mãe já esganeu. Gente, já cheguei, gente, aqui no sítio São Pedro. Olha, minha mãe lavou roupa hoje. Hoje, gente, eu estou andando desde cedo. Como falei para vocês aí, gente, atrai advogado. Fui dois advogados hoje, gente. Ó, minha mãe está lá na mangueira, separando os bezerros. Né? Olha, gente, borda o sorra. Sorra mesmo, né, gente? Ih, borda o sorra. Olha. Olha, gente, que sítio bonito. Adoro esses IP aqui, gente, ó. Coisa mais linda. Oi, Manu. Onde você está? Estou filmando aqui. Olha, gente, que zipei bonito. Coisa linda. Aqui é a entrada do sítio. Sítio São Pedro, gente. Olha que coisa bonita. Minha mãe está lá, está vendo que eu estou gravando. Ela não vai vir aí pertinho, só que eu queria gravar ela. Né? Ela não gosta de aparecer, gente. Olha. Então, vamos gravar para dentro, né? Vamos gravar para dentro. Já que ela não quer aparecer. Oi, gente. Perguntar do C hoje, Manu. Porque se não está aparecendo nos vídeos. Para dar o recado. Aqui não tem nem resposta. Gente, por conta que... Por conta, gente, que ela está crescendo, gente. Ela está ficando perguiçosa. Não, não é que eu estou ficando perguiçosa. Porque a mãe não deixa também, tá, gente? Ela está falando coisas que não é verdade. Então, eu vou falar também. E também, gente, porque eu entro às sete horas da manhã da escola e chego às... Dez para as quatro. É, dez para as quatro. E também é muito cansativa. E raramente eu apareci em alguns vídeos. Então, mas já que você já apareceu, deu o ar da graça. Então, fala. Ar da graça. Deixa o teu recadinho, então. Vai. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha, comente. Ative o sininho. Ative o sininho. E, gente, não esqueça de ser lembro do nosso tendel, gente. Porque para ser lembro, é só você pagar um precinho aí. Assinatura de quatro e noventa e nove. Assinatura de quatro e noventa e nove. Quer dizer, cinco reais, né? Essa assinatura. Aí, gente, vocês sejam lembrados do nosso canal, hein, gente? Vão ter acesso, né? Um grupo no WhatsApp. Vão ter acesso no WhatsApp. Para a gente papear. Para nós colocar o tendel em dia, né? E é isso. Então, tá bom. Manda. Tchau, gente. Beijos. Então, gente, vou mostrar aqui uma parte. Olha, tem um passarinho por aqui, gente, ó. Só não tô vendo ele. Ali, ó. Ali, é louro. Aonde? Lá no pé de mamão. Ah, Maritaca. É louro. Ó, gente, ó. Temos pé de pimenta aqui, ó. Ô, Lu, tá achando que é só você que tem pimenta, Lu? Também tem, ó. É, na casa dos outros, né? Porque na minha não tem, não. Cadê a pimenta que eu vi, gente? Deixa eu abrir aqui, ó. Pimentona ainda, ó. Essa pimenta é a pimenta que você relar, viu? Tô lascado. Aí eu esqueço da pimenta, passa nos olhos. Pronto. Nas romãzinhas, coitado, ó. Da uni, do unidé. Salamê, binguê. Ali também. É. E assim, gente, vamos indo, ó. Aí tem um orquidário ali. Que eu sempre mostro pra vocês. Ai, gente, abriu a flor. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Deixa eu mostrar. Gente, essa semana, semana do dia das mães. Ai, meu Deus, como que eu entro aqui? Pera aí, gente. O orquidário, gente, precisa carpir, ó. Aqui, gente. Olha a coisa mais linda que abriu. Talvez minha mãe nem viu ainda, ó. Olha a coisa mais linda, gente. Olha. Olha a coisa mais linda. Deixa eu ver, mãe. É amarela com bordão, mano. Olha que bonito. Olha aí, eu tenho isso. Aí, gente, olha. Mostrei o broto pra vocês, né? Que ia nascer. Olha a coisa linda. Aí tem essas aqui, ó. Olha a flor que eu dei pra mãe. Tem essa aqui, aqui, a dali, gente, já murchou. Temos essa aqui. Temos essa branca aqui, ó. Né? Agora as outras, gente, não tem. Tá tendo um mato. A velha não tá vindo limpar aqui, gente. Eu tenho que tirar um tempo mais. Pra mim também tá corrido, gente. Olha. Ai, meu Deus do céu. Ali, gente, ó. Tá nascendo brotinho. Tá tudo nascendo brotinho, gente. Então quer dizer que vai dar logo as orquídeas dela. Né? Mas essa aqui abriu agora. Pera aí, Manu. Ó. Essa aqui abriu agora. Então, gente, como essa aqui, gente, é a semana do dia das mães. Eu, né, gente, vou dar um jogo de cozinha pra minha mãe. E não pode faltar orquídea, né, gente. Se eu aparecer aqui sem orquídea, minha mãe me esgana. Vocês sempre falam. Vocês sempre veem eu falando aí, gente, da minha mãe. Que minha mãe é brava, hein, gente. Pensa na mulher brazinha. Baixinha, pequenininha, mas é brava a mulher, hein, gente. Bichinha é brava mesmo. Brava, brava, brava mesmo, gente. Mas, então, tá bom, gente. Vamos ver se não ia achar ela. Vamos ver se eu tô tapando ela. Que eu queria mostrar ela pra vocês, gente. Mas ela não sai da mangueira. Olha lá. Tá vendo? Ela tá enrolando lá na mangueira e não vem. Aí, gente, ó. É isso. Ela tá enrolando lá na mangueira. Oi, gente. Gente, acabei, gente, de chegar, né, de Jaú, né, meu marido foi fazer um exame hoje, gente, morrendo de sono, só consegui, gente, fazer esses dois barradinhos aqui, na verdade, levei seis panos, achando que eu ia fazer, né, gente, mas não consegui fazer, ó, então só fiz esses dois barradinhos, né, esse aqui é pra ver, tá até com falha aqui, ó, tá até pensando, gente, em uma cidade vizinha, comprar aquelas canetas, sabe, de tecido, e passando nas falhas conforme as cores, né, isso aqui já tá mais bonitinho, ó, olha, então, gente, acabei de chegar agora, tô morrendo de sono, mas eu pretendo ir da passeio ainda, que eu tenho que fazer, comprar umas coisas no mercado, né, eu tenho que, é, comprar umas peças pro meu carro também, que não tá bom, meu carro tá parado, já embalei ali, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, já embalei lá, ó, o prêmio da Rai, né, que eu preciso pôr no correio, esse aqui, gente, é o que eu ganhei na, nos brembos da, ô, meu Deus do céu, eu já tô falando, hein, focado, esse aqui, gente, que eu ganhei lá do, do prêmio das membras da, da, do crochê da Lubatato, né, esse aqui é outro caseado, gente, ó, que tá aqui pra fazer também, ó, o barulho de carro, tá, então, gente, é isso, gente, eu tô com uma falta de coragem, que vocês não tem noção, então, gente, vou finalizando esse vídeo aqui, vai ficar curtinho assim pra vocês, tá, lembrando, gente, que eu tô vendendo a rifa aí, né, dos square das florzinhas, tá, apenas 5 reais cada número, tá, ainda tem alguns números ainda, gente, pra quem quiser participar, tá bom, e é isso, gente, então, gente, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, vamos que vamos, em terra. Tchau, tchau, tchau.